Café está na mesa, aqui direto da Itopava Central, estamos na casa da Maria Costureira, que na família é chamada de Nena, né? É a Maria Jocélia Varmelin, tá certo? Isso mesmo. Tudo bem, Nena? Tudo bem. Eu vou chamar de Nena porque a gente é da mesma família, eu também sou Varmelin, né? Sim, com certeza, né? A Nena, ela é prima da minha mãe, prima de primeiro grau, inclusive, né? Sim, primeiro grau. E aqui está a dona Alvina, que é a mãe da Nena, da Maria, e também o marido dela, o Sebastião, eles que vão participar a partir de agora, então, do BG Na Sua Casa, para contar a história aqui da Nena, da Maria Costureira, que mora há quanto tempo aqui na região do Caique, da Rua Pérola do Vale? 26 anos. 26 anos. 26 anos. Vida toda costurou? Sempre costurei. Começou a costurar com que idade? Com 14. 14 anos já? Com 14. Hoje já fez 50 ou não ainda? 54. Não, mas nem parece, né? Aqui atrás da tua casa tem a tua facção. Sim, ali nós trabalhamos todos os dias. Tem dois filhos, né, Nena? Dois filhos. A Jennifer, mais velha, e o Jonathan. 15 anos e 24. O que eles fazem na vida? Ela é estilista e ele ainda é estudante, né? Ele mora contigo. Ela também? Ela também. Ela vai para a Ilhota todo dia, Jennifer? Vai, vai para a Ilhota todos os dias. Valente, hein? Guerreira. Seis horas da manhã, está na estrada. Está certo. A dona Alvina, escuta bem como é que está a audição? Está bom. Está bom. Já me ouviu, está bom. Já gostei, já começou bem, né? A senhora tem quantos filhos? Três. Três? É a Nena e quem mais? O Álvaro e o Arildo. Ô, que beleza. A senhora está com quantos anos agora? 85. 85. E a tua mãe hoje requer muitos cuidados de vocês, Nena? Ela é acamada, ela depende totalmente. Quantos AVCs? Deu nove que colocou ela na cadeira, né? Pequenos, assim, né? E o nono foi grande que deixou ela... No começo nós pensamos que ela nem ia falar mais. Está falando. Está falando. Está esperta, está ligada. Sim, está bem ligada. O pai já falecido. Treze anos. O pai da Nena é irmão do meu avô, né? Falecido também, seu avô do Mir. Isso. Estamos tudo em casa aqui, né? Estamos em casa, sim, senhora. E o Sebastião? Vamos falar com ele aqui também. Ficou em casa hoje? Ou trabalhas mesmo aqui na Costura Cató? Trabalho em casa. E assiste a gente? Todos os dias. Todo dia? Aqui quem é que faz o almoço? Você ou a Nena? É comigo. É contigo o almoço? O que é que vai ter hoje, por exemplo? Por enquanto ainda não pensei muito. Pensa na hora? Como é que faz o cardápio? É na hora. É na hora. É feijão, arroz, todo dia? O feijão não falta. É? Todos os dias. Tu faz feijão? Sim. Carninha também? O ovinho? Ah, o ovo não sou muito chegado para fazer, não. O ovo deixo para ela. O ovo é muito fácil, né? É muito fácil. Mas qual é a tua especialidade na cozinha? Ah, tudo um pouco. Me virou legal com fogão. Churrasco faz bem? Falou. Todo final de semana tem? Final de semana. É? Domingo é sagrado? Ah, sagrado. E casados há quanto tempo você e o Sebastião? 25. Vai fazer 26 esse ano. Se conheceram como? Trabalhando. Ele estava no trabalho. Mas ele trabalhava com o quê, né? Prentista. Prentista. E você? Eu estava de carona no carro, porque foi abastecer. Ah, vamos contar mais detalhes. Como é que foi isso, Sebastião? Ela me achou meio engraçado com o macacão vermelho, né? Daí fechou, né? Aí pegaram o contato ali? Como é que foi? Não, foi no ginástico mesmo. A gente se achou por lá. Antiga da seteria ginástica. Eles se encontraram na balada? E ficamos. Até hoje. Ficou? Casaram? Casamos em 98. Vocês não são naturais de Blumenau? Nenhum de vocês aqui, né? Não. Eu sou de Salto do Lontra, Paraná e ele é de Garapuava. Paraná esse também. A tua mãe é de Braço do Norte, no Sul? Sim. Salvina? Sim, o pai é de Armazém. Vocês moram aqui perto do Caíque, da Itopova Central e sempre vão no mercado? Ou é, Sebastião? Juntos, vocês dois? Como é que é? Ou vai o Sebastião? Ou vai... Mais três. Vocês três. A tua mãe vai junto? Se não está chovendo, ela vai junto. Isso é todo dia, uma vez por semana? Dia sim, dia não, às vezes. Porque às vezes... Caminhando até o mercado. E daí ele fica um pouquinho com a mãe e nós vamos. E aí volta do mercado fazendo o quê? Tomando uma latinha. Uma gelada? É. É? Sim. A tua mãe não? Também, às vezes dá umas bicadas. Né, mãe? Dá uma bicadinha de cerveja ainda? Sim. Gosta? Gosta. Também mora em Blumenau, né? Não tem como segurar, né? Não, cerveja é boa. Tá tomando uma gelada, vocês três e o que o pessoal comenta na rua, hein? Sentamos um pouquinho no murinho ali do Caíque e ficamos ali tomando. Todo mundo faz uma conversa. Ô, tá só de boa, né? A vida tá boa, tá com a vida ganha. É, eles dizem isso, né? Mas não sabem o que nós passamos aqui. Nena, obrigado pelo convite aqui, por ter contado um pouquinho da história sua, da família, né? Já que Blumenau tá no aniversário, segunda-feira, queria que tu falasse um pouquinho da cidade. Vocês são da Itopava Central, mas costumam ir pra outros bairros. Queria que você falasse um pouquinho de Blumenau também. O que Blumenau representa pra você e pra sua família? Blumenau eu considero a minha casa. De naturalidade, porque eu vivi mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar, né? Que eles passaram. Então, eu considero, eu considero muito boa a cidade de viver, de estar e de ser, né? Não focaria Blumenau por nada? Não. Aqui eu tô, aqui eu vou ficar. Morar na praia ali, navegantes, não? Não, não. Não gosto de praia. Cobertura em balneário? Também não. Até dou uma voltinha lá, mas só uma voltinha. Blumenau, então? Blumenau. Vamos tomar café, chegar de palmerço? Vamos, vamos tomar café. E aí